Olá amigo, você sabia que sua saúde e seu bolso pode estar em risco por causa do ar-condicionado? É isso mesmo, vou mostrar aqui a vocês o porquê o ar-condicionado pode ser um grande vilão em algumas situações e um vilão tanto para a saúde da família como também para o bolso. Estou aqui em um cliente que está com ar-condicionado, aparentemente o ar-condicionado limpo, ok? E aqui ó, dá pra ver que está com o alerta do filtro, o filtro sujo. Então quando se faz a limpeza do filtro, eu fui vir olhar aqui o filtro e olha só, o filtro não está tão sujo assim, o filtro está até limpo, olha só. Mas pessoal, o problema não está só no filtro, tem que olhar também isso aqui ó, a serpentina, mas olha só uma outra coisa que as pessoas não se atentam. Olha só um risco praticamente invisível para a maioria das pessoas, que é o rotor, a turbina do ar-condicionado. Vejam só como é que está a condição desse rotor, olha ali, isso aqui ó, isso aqui é uma fonte de fungos e bactérias. É um enorme risco para a saúde das pessoas, todo esse material aqui, ele acaba indo para o ar que você respira. E nós profissionais da refrigeração, nós não somos só técnicos de refrigeração, nós somos os responsáveis também por manter, através da climatização, um ambiente saudável. Nós cuidamos também da parte de economia, saúde e conforto dos usuários, tudo isso através da climatização. Então fica a dica, mantenha o seu ar-condicionado sempre higienizado, sempre limpo, procure um técnico de refrigeração para ver as condições do seu equipamento, mantenha a sua família protegida quanto riscos de fungos e bactérias, essas doenças causadas pelo ar que nós respiramos. Então é importantíssimo fazer uma higienização, no mínimo uma vez por ano, em algumas situações até em um período de tempo menor. Então procure um técnico, pois nós não fazemos somente uma limpeza, nós cuidamos para que você tenha economia, gastando menos energia, porque dessa forma com o ventilador desse jeito, o ar-condicionado perde rendimento. E nós trabalhamos também para garantir um ambiente mais saudável com a limpeza do ar-condicionado, mantendo o equipamento sempre limpo. E é claro, também conforto, porque o equipamento limpo vai gerar economia de energia, vai estar cuidando da saúde das pessoas, mas também gerando conforto, chegando a temperatura muito mais rápido com o aparelho higienizado e dentro das condições normais de funcionamento. Então procure já um técnico, espero que sirva como dica para vocês que têm um ar-condicionado, confiram sempre também o rotor, a turbina do ar, para que não fique numa condição como essa. A todos um abraço e até o próximo vídeo. A todos um abraço e até o próximo vídeo.